Vira o ente em português Joãozinho, você fez bagunça? Hum! Não! Sem certeza? Hum! Tá mentindo? Vamos diga a verdade Homestidade é bom pra todo mundo E se disser a verdade Sem como se perdoar Viva que coragem de contar É, fui eu, desculpa Tudo bem, obrigada por dizer a verdade Sei que não queria bagunçar assim E a verdade é que traz a solução Não, não tem segredo É só você contar Ele pegou meu lopi Isso é verdade? Hum, não Tem certeza? Tá mentindo? Vamos diga a verdade Honestidade é bom pra todo mundo E se disser a verdade Sem como se perdoar Viva que coragem de contar Me desculpe Foi eu Tome aqui Tudo bem Obrigada por dizer a verdade Pode pegar um lápis pra você Obrigado Se disser um lápis É só me pedir E a verdade é que traz a solução Não, não tem segredo É só você contar Ela quebrou meu brinquedo Não quebrei, não E amiguinha Se quebrou, não tem problema E a verdade é que traz uma solução Tá mentindo? Vamos diga a verdade Honestidade é bom pra todo mundo E se disser a verdade Sim, vamos te perdoar Viva que coragem de contar Me desculpa Foi sem querer Você quer brincar com o meu brinquedo? É Muito bem, crianças Quando Sabe Que você mentiu Essa desculpa De contê a verdade Não, não tem segredo É só você contar Ei, amiguinho Diga sempre a verdade Isso é fácil de fazer E faz muito bem Não mentimos Nós dizemos a verdade Honestidade é bom pra todo mundo Não mentimos Nós dizemos a verdade Que isso tem um dor Para servir Passar 5 andar 2iska 5 5 10